Praia do Gravatar Terça-feira, hein, pessoal? Dia 21 Maré bem agitada Bem alta Também Devido aí a vários dias Maré bem calminha Mar liso Hoje aí Tá um pouquinho agitada aí Pela manhã a faixa de areia tava bem Bem ampla E agora depois do almoço aí Infelizmente Não teve jeito, hein Começou a ventar bastante O tempo ficou meio dublado Tirando um pouquinho aí O descanso da turma aí Na praia do Gravatar agora à tarde Infelizmente A avenida é bem movimentada Porém o pessoal mais andando no calçadão de madeira aqui Tem algumas pessoas arriscam a ficar ali Numa pequena parte ainda da Que sobrou aí Criançada na água Divertindo No colchãozão lá Agora é festa, né? Sabendo divertir, aproveitar aí Fica bem tranquilo 24 graus De manhã o sol deu até uma Umas caras aí Mas Depois do almoço ficou nublado E não teve jeito mais O solzinho lá O solzinho lá Onde tá aparecendo, hein, pessoal? Esse aí Esses prédios antes da montanha aí Praia das Cabeçudas Lá em Itajaí O sol tá Um pouquinho lá, hein E assim tá aí o gravatar, pessoal Terça-feira 16h50 Valeu Bom restinho de carnaval a todos aí E até o próximo vídeo, hein? Deixa o like Se inscreva aí no canal E curta nossos vídeos aí Valeu